o policiante aqui e mostra já o depois com o homem e tudo bom meu irmão tudo bom meu filho sabe que eu tô com medo né porque eu não faço corte assim de desagradeço corte estiloso acho massa acho bonito dos outros mas em mim eu sempre muito cismado não sei como é que vai ficar mas ele vai arrasar não vai arrasar simbora é nós estamos juntos aí meu pai me fio devagarzinho aí meu Deus do céu Ed pelo amor de Deus meu filho me perdoe eita meu pai o que fizeram com a sua meu filho manda para mim um negócio para me fazer viu ai meu pai do céu era isso aqui você usou na minha barba hoje era cara meu Deus do céu que vacina foi você não foi safado eita meu pai do céu esses filhos me fazem uma vergonha terrível e agora meu filho vamos resolver isso viu eita meu Deus do céu filha de uma olha é bonito com barba minha sogra só gosta de me ver com barba fica feita acho que não vai olha Paula quer porque quer que eu tire a barba ela não gosta de barba galerinha então como é bom poder retribuir para vocês tudo que vocês fazem por mim por apenas 1 real e 60 centavos você vai ter esse carrão aqui e mais 30 mil reais na sua conta aí Lucas já tem um carro não tem problema meu amor vendo carro mas também vai ter mais 30 mil reais na sua conta já é garantido então esse carrão vai com 30 mil reais dentro dele e outro esse carrão e com esse outro carrão também vai estar 20 mil reais reais nele e vai ter a terceira pessoa que vai ganhar 10 mil reais na sua conta tudo isso por apenas um real e sessenta centavos você de qualquer lugar do Brasil gente é carro novo coisa boa de milhões o carro avaliado mais 200 mil reais por apenas um real e sessenta centavos tem noção disso eu vou mostrar esse carrão aqui para você gente o carro praticamente avaliado mais 200 mil ele vai estar saindo por apenas um real e sessenta centavos vocês percebe quando eu vou falar eu gosto de falar tudo bem explicadinho porque eu quero que vocês saibam o que é que vocês estão fazendo ó são três ganhadores homem mulher periquito papagaio de qualquer lugar de qualquer lugar do Brasil vai poder participar e vocês que me digam quando vocês querem que eu já solta aqui aí pelo menos ação estava isso é desde janeiro mas eu digo não quando tudo tiver legalizado aí eu solto caso contrário eu nem participo dessas coisas e vai ser essa ação maravilhosa e o maior oito oito é poder realizar o sonho de vocês e retribuir tudo que vocês fazem por mim já já fizeram e fazem todos os dias vocês não tem noção que abaixo de Deus tudo só acontece devido a você e daí por apenas um real e sessenta centavos você pode ter esse carrão e esse carrão aqui e mais trinta mil e vinte mil na sua conta tem noção disso meu pai tá revoltado é não tava aqui olhando passando suas histórias né aí eu vi que é duas Mercedes eu pensei que era uma só agora que eu vi que é duas por um e sessenta você vai ganhar um carro de luxo carro de luxo por um e sessenta não deixa eu falar a primeira Mercedes que é a prata você vai ganhar ela mais trinta mil na sua conta é o carro mais trinta mil o segundo carro você vai ganhar ele com mais vinte mil na sua conta o segundo e o terceiro prêmio é dez mil reais na sua conta ou seja são três ganhadores amiga e se a pessoa não quiser o carro tem essa opção também pega o dinheiro tem a opção também de pegar o dinheiro ela que vai escolher muito bom aí digamos já tem trinta mil na sua conta vender o carro vai tá com mais de cento e cinquenta mil na sua conta só com o primeiro prêmio tem gente que faz cota por vinte e dez pontos agora um e sessenta primeira vez que eu vejo ainda mais caro de luxo amiga você viu que é a primeira vez que eu fiz isso eu quando eu faço sabe que eu não faço de qualquer jeito tem que fazer bem feito vocês merecem tem o leandro quer dizer que ontem o senhor tentou comprar e não conseguiu ficou com preguiça não foi você tá aqui para aprender e ia ser como meu tio leandro que não soube comprar ele quer comprar as cotas amiga muito fácil né eu vou botar minhas dez contas aqui viu minha gente mas você vai comprar vinte eu vou comprar vinte amiga dez contas já quanto aqui ó dez contas da 16 contas 16 diga aí amiga tem noção o que é que você tem dez chance o povo não entendeu que eu quero entender não ainda que a senhora faz o que com um real e sessenta nem aquele bom bom garoto não é mais dá nem para comprar o bom bom dá não dá para comprar o que mesmo um pacote de pipoca dá para comprar o mil cozido com um sessenta imagina você tem um carrão e mais trinta mil reais na sua conta por apenas um real e sessenta agora sim vai só essa semana o resultado já é hoje é dia trinta e um a gente mais recebe aqui é pedido de seguidor pedindo ajuda para pagar agiotas pagar cartão fazer a reforminha de uma casa fazer exames exame também é cara a gente tem sabe comprar material escolar de menino para a lei das crianças é tanta coisa eu não sei o que você vai fazer pagar quem deve com esse prêmio e outra viu até o sonho de comprar uma casa e você consegue viu por apenas um e sessenta amanhã amigo tá é uma oportunidade eu tô aqui falando para o Lucas e que é uma mudança de vida não tem noção que é um real e sessenta centavos é para falar eu nunca tenho sorte a pessoa que vai ganhar com certeza não fala essa frase sabe o que ela faz ela joga ela risca ela compra ela não fica ela acredita ela não fica falando aí não tenho sorte nunca acontece comigo mas como você tá jogando tá fazendo a sua parte por apenas um real e sessenta quanto mais cotas mais chances de você comprar quanto mais cotas a menina compraram 10 cotas que deu conta agora 16 contas mais chance de ganhar mais chance de você ganhar então compra aqui você compra aqui dá 32 reais não tamara tá comprando as cotas dela tia você vai fazer o que minha filha se ganhar a primeira fazer tanta coisa meu filho que dá pra fazer mas diga a tia o que a senhora fazia pagava as coisas comprava não tô levando graças a deus sabe o que eu fazia ok eu ajudava as pessoas que eu tenho vontade de ajudar olha aí que lindo vai fazer comprando ai que lindo amei eu vi isso da senhora tá vendo o jeito aqui eu puxei também essa família aqui é a família do bem a minha família tem muita dívida eu acho que eu ia pagar as dívidas da minha família da sua família e tem gente e outra eu falo que a gente pode da vida mas o seu sonho da casa própria e do carro próprio que é um sonho que é certo na vida de milhares de brasileiros eu sei que no seu coração aí você que ainda não tem o seu carro próprio e a sua casa própria você terá em nome de jesus só que agora o carro tá mais próximo de você ter sabe como só você clicar aqui ó no link gente então como que é maiara tá comendo milho né minha gente é muito rápido meu eu soube eu vou ensinar aqui para ele chamei que não quem não sabe entrar peraí meu tio leino comprou 10 cotas foi 16 conto para ter um carro de mais 200 conto 200 mil comprar os terrenos comprar uns gado e ainda um carro que vale mais 200 mil ainda mais um valor de 30 mil reais na sua conta agora eu vou ensinar tá tá aqui sua história amigo a gente clica como é fácil acabei de clicar tá pronto aí tá aqui quantas cotas você vai comprar agora vamos adquirir adquira já 10 cotas vamos lá quantas cotas você quer comprar você volta aqui ó duas três quatro cinco eu vou botar aqui e aqui vai dando o valor 10 cotas de 16 reais mas você pode comprar só uma duas que vai dar 1 e 60 centavos botar aqui agora participar vai inserir seu telefone é muito importante que você coloque o número correto que é o número que lucas vai ligar e que eu além de eu ligar eu vou entregar pessoalmente eu sou desses ainda vou entregar pessoalmente para você vou botar aqui ó já cadastrei aqui esses dados são fictícios mas é importante que você aí coloque tudo certinho porque é o número que a equipe do lucas vai entrar em contato aí você vem aqui ó concluir a reserva tá ó gente como é fácil colocou o nome nome seu e-mail aí não tem o e-mail bota o e-mail da vizinha da amiga de alguém que você é próximo que pode chegar nesse meio né amiga correto quem quer dar um jeito quem não quer arruma desculpa coloca confirma aqui seu celular confirma aqui seu celular data de nascimento e cpf pronto não tem problema agora vamos para a conta para pagar gente você ela abriu isso aqui em um minuto no instante você abre muito rápido e muito bom já botou aí é para mostrar o cpf viu isso ela tá mudando trocando aqui porque o número que eu vou ligar então assim preste bem atenção coloca o número certo que é o que você mexe o celular porque eu vou ligar para você essa semana tá corre que ainda dá tempo de adquirir já vendemos mais de cinquenta por cento falta pouquinho para a gente fechar corre vai lá aí você vem aqui amigo tem dezenove minutos para pagar tá tem dezenove minutos que é o tempo que você resta para fazer já fez tudo certinho em dois minutos agora vou no meu aplicativo do banco e vou aqui ó aí já faz o pagamento copia e cola pronto não tem erro a peraí aqui é copiar e você cola onde você fará o pagamento que é muita gente que não sabe fazer isso mas é tão fácil a gente vem aqui copia ó gente tá aqui ó copia aí cola já enfeitou o pagamento e aqui vai receber o comprovante já libera as suas fotos na hora vou fazer aqui agora para eles faz aí para a gente ver como é aqui colei tô ensinando passo a passo tá eu gosto assim pronto conferiu peraí já conferiu pagamento você copiou através do aplicativo que coloquei aqui em seguida vem gente é gratuito o aplicativo é só clicar já tô pagando e já já para cá viu já vou concorrer que é o melhor ainda né aí agora ó confirmar e como é rápido olha isso ó processando pagou caramba já tá concorrendo agora eu tô concorrendo a duas mercedes deixa eu ver se vocês entenderam entender o primeiro primeiro prêmio é uma mercedes prata e mais 30 mil reais na sua conta se não quiser o carro pode ter o prêmio também o valor do carro é segundo prêmio tia é um carro branco a mercedes com mais 20 mil reais na sua conta e o terceiro prêmio é 10 mil ou seja três ganhadores de qualquer lugar do brasil eu vou entregar esses prêmios a hora que você pessoalmente vai ser sim tá aqui o link corre agora vai para não acabar